Um museu. O que você já tem aí pra esse museu? Relíquias do Raul. Relíquias? Bom, vamos começar do zero. Em 1921. É o nascimento da mãe do Raul. E esse é o casamento da mãe da mãe do Raul. Do que mais que tem aqui? A fronha que o Raul dormia quando era criança. Não, você tá brincando. Sério. Uma música que posou em sua sopa. Então essa é a origem da música. Começou aqui com a cabecinha dele, encostadinha nessa fronha. Isso aqui pra gente é coisa de maluco. Se vocês desculpem falar assim pra vocês. É coisa de maluco. Obrigado pelo maluco. É coisa de 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 maluco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.